Boa tarde a todos. Em nome de Deus e como representante do povo, estando presente todos os vereadores, exceto o vereador José dos Santos, nos termos da lei orgânica no município do Regimento Interno, declaro aberta a segunda sessão solene do ano de 2021. Considerando que se trata de uma sessão solene, cuja finalidade é prestar homenagem póstuma, esta presidência autorizou a presença de familiares e amigos do homenageado e autoridades constituídas, sem se afastar das recomendações governamentais em razão da pandemia. Quero agradecer aqui a presença do prefeito municipal Anderson Menezes, a vice-prefeita Mércia Dantas, secretários que se fazem aqui também presentes, Wagner Dantas, Carla, Milton, familiares também que se fazem aqui presentes, o nosso muito obrigado. e o secretário Vladimir. Antes de iniciar a sessão, gostaria de tecer alguns comentários sobre o homenageado desta sessão, o qual empresta o seu nome ao plenário desta Casa Legislativa. Antônio Dantas, Antônio Dantas foi vereador por cinco legislaturas. Nona legislatura, de 1977 a 1983, décima legislatura, de 1983 a 1988, décima primeira legislatura, de 1989 a 1992, décima segunda legislatura, de 1993 a 1996, décima terceira legislatura, de 1997 até o ano de 2000. Antônio Dantas exerceu a presidência da mesa diretora em três oportunidades, nos seguintes bienios, 1979 a 1980, 1993 a 1994, e 1999 ao ano de 2000. É com esse histórico que referendou o decreto número 14, barra 2021, que decretou o luto oficial de três dias e suspendeu as sessões ordinárias dos dias 21 e 23 deste mês. Dou início, então, à sessão solene, concedendo a palavra ao prefeito do município, Anderson Menezes, para fazer uso da palavra. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, o público se faz presente nesta sessão solene de hoje, meus senhores, minhas senhoras, secretários municipais aqui presentes, nossa vice-prefeita, dona Mércia, e familiares do saudoso Antônio D'Altro Dantas. Hoje, motivo de alegria para mim, senhor presidente, quando soube que a mesa diretora teria designado esta sessão solene pelo passamento do seu Antônio Corrêa, como todos nós conhecemos, nada mais justo, uma pessoa que a sua própria história já diz quem o é. O senhor acabou de ler uma biografia onde o povo freipaulistano concedeu por cinco mandatos, é isso? Cinco mandatos de vereadores aqui neste município. Então, a sua história, a sua trajetória, o seu legado. E, dando continuidade ao seu nome, à sua história, não podemos deixar de falar em mais outros mandatos que vieram também através do seu Antônio Corrêa, que é justamente dois mandatos da vereadora doutora Ana, não é isso não? E, agora, mais um mandato da nossa amiga vereadora Doura, assim como eu a chamo carinhosamente. Então, isso mostra que a família de seu Antônio Corrêa é uma família que fez história, e que esteve sempre presente ao lado das pessoas mais pobres e humildes do nosso município. Já são oito legislaturas de vereadores, que, assim como eu tive o prazer de conhecê-lo, não convivi durante muitos anos, mas o pouco tempo que convivi valeu muito para mim. Aprendi muitas coisas com o seu Antônio Corrêa. Assim, no sábado, quando eu fui para fazer a sua visita na sua residência, lá na Fazenda Onça, que ele estava dormindo, que os seus familiares acordaram, disse, pai, o senhor sabe quem é? E ele, de imediato, as últimas palavras, quer dizer, é o prefeito, é o prefeito, é o prefeito. Isso marcou muito em mim, fiquei muito marcado, a partir deste momento, e daí por diante, eu fiquei sabendo que aquelas foram as últimas palavras que ele tinha proferido aqui na vida, aqui na Terra. Então, marcou muito em mim, fiquei, eu não gosto, assim, não é, nesses momentos, né, de sentimentos dessa natureza, eu prefiro um pouco ficar reservado e ficar acompanhando o sofrimento, assim, junto com a família, mas quero dizer que o senhor Antônio, ele foi um filizardo, graças a Deus, pela família que tem. Nós somos testemunha, não só eu, como todos, o senhor é paulistano, sabe do amor, do carinho e do tratamento que todos vocês, que hoje se encontram aqui, da família de senhor Antônio Corrêa, que estão com a cabeça de vocês erguida e a consciência bem tranquila, bem leve, porque fizeram o que realmente senhor Antônio merecia. vocês não mediram esforço, seja na semana, seja final de semana, seja em dias comemorativos de festa, mas vocês sempre tinham o prazer de poder estar presente junto com o senhor Antônio. e a gente via, no olhar dele, a felicidade que ele tinha com todos os filhos, com todas as pessoas da família, com os netos nem se fala, que era um defensor público diante dos netos. Joaquim Kildiga, Luma, André, enfim, todos esses que conviveram com ele, assim, mais precisamente, que sabem disso. Então, a gente fica assim, parabenizar a todos vocês, parabenizar a toda a família, que sempre estiveram, e dizer que ele continua vivo no nosso amento, no nosso coração, porque quem morre é quem fica esquecido. E senhor Antônio, pelo contrário, eu tenho certeza que ele está muito mais lembrado hoje, com o seu passamento para a pátria dos imortais, que está lá, tenho certeza, junto com a sua esposa, Dona Gilza, que o aguardava de braços abertos, como assim, eu ouvi, na hora, alguém que proferiu essas palavras, e ao lado, do nosso Deus misericordioso, olhando e orando por todos nós, principalmente por vocês, que deram tudo de si para poder ele ter um final feliz. Eu tenho certeza, a perca é grande, a perca é grande, mas após a perca, nasce a saudade, a falta, hoje, é que, assim, muitas das vezes, a gente, muitas pessoas, às vezes, pensam que, ah, não, mas a falta, quando perde, é que é pior ainda, que a pessoa procura e não encontra, quer fazer e não está mais, e vocês estão todas com a cabeça erguida e com a consciência tranquila do que fizeram e fizeram bem, graças a Deus. Não é isso? Então, eram essas as palavras na tarde de hoje. Pedir encarecidamente a vocês um minuto de silêncio, para que o seu Antônio, ele descanse em paz na pátria dos imortais, com fé em Deus. E você, André? Né? Onde, naquele momento, foi lhe passado esse troféu, que você está usando nesse momento, que é um motivo de muito orgulho, para você, eu tenho certeza disso, que você sempre se espelhou e sempre continuará se espelhando no seu avô, Antônio Corrêa. Um abraço a todos. Conselho da... Conselho da... Conselho da palavra ao secretário de Cultura e sobrinho do homenageado Vladimir Dantas. excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Frei Paulo, professor Antônio, vereadores aqui presentes, Edson, Ivo Lima, Rivaldo, Getúlio, Vanaldo, Mimi e Dora, senhor prefeito do município de Frei Paulo, meu amigo e irmão Anderson, vice-prefeita, Dona Mércia, secretários, família de meu tio Antônio aqui presente, sou homem de poucas palavras, mas minha mãe me incumbiu de falar um pouco da história. Antônio Corrêa, esse homem que na vida pública iniciou com o mandato junto com meu avô, José Nunes, que todos conhecem Batista Félio, em 1977, e durante cinco mandatos, sempre juntos com meu avô, depois com meu pai, Soares, homem de poucas palavras, mas de palavras sinceras, homem de posição, homem de família, uma pessoa que a gente só teve a admirar. Na vida pública, eu me espelhei em três pessoas nessa vida, meu avô, Batista Félix, onde me ensinou que palavra dada é palavra que tem de ser cumprida, meu pai, Soares, e meu tio Antônio, que muito nos ensinou nessa vida durante o nosso percurso aqui na terra e na vida política. Eu só tenho a agradecer a ele, a toda a família, por tudo que fez, não só por nós, do grupo a que pertenço aqui no município de Frei Paulo, mas por todo o povo do município de Frei Paulo, principalmente os mais humildes. Tiltão era um homem simples, um homem que quando dava aquela risada era uma risada sincera, de verdade, nunca enganou ninguém, sempre teve sua posição, nunca ficou em cima do muro, e sempre ajudando o povo de Frei Paulo. eu quero aqui deixar um abraço fraterno a todos os primos, aqui, filho de Tiltão e os netos, e como antes disse, André, você herdou um troféu e eu tenho certeza que está em boas mãos. Nós aqui temos, tivemos Tiltão que foi nosso passado, temos Doura, que é nosso presente junto com Ana, temos Luma, temos André, que vai ser nosso futuro quando tem fé em Deus. eu só tenho a agradecer a vocês, dar um abraço e muito obrigado a todos. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo vereador Osmar Regis. Boa tarde, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, primeira secretária, minha colega Doura, segundo secretário, vossa excelência, vereador Edson, vossa excelência, vereador Ivo Lima, vossa excelência, vereador Rivaldo, vossa excelência, vereador Getúlio, vossa excelência, vereador Ronaldo, vossa excelência, nosso prefeito Anderson Menezes, vossa excelência, secretária da Saúde, Carla, vossa excelência, nossa vice-prefeita, dona Mércia, vossa excelência, secretário da Assistência Social, Wagner, nosso secretário de Esporte e Turismo, Vladimir, nosso secretário de Assunto e Parlamentar, Ivo, e em nome da nossa colega aqui, Doura, eu saldo todos os familiares do nosso colega, posso dizer, sou Antônio Corrêa, ele que já foi vereador por cinco vezes nessa cidade, presidente dessa casa por duas vezes, e sou Antônio Corrêa, deixou um legado muito bonito e interessante na nossa cidade, né? Eu que estava comentando essa semana, eu, com doze anos, a gente tinha aqui uma roça no saldo e a gente vinha de pé de Alagadiço, né? Para a nossa roça, e lá era uma crise muito ruim, né? Naquele tempo, e a gente passava ali e ele oferecia comida a gente, né? Ia lá, pegava farinha, feijão, dava a gente, né? E aquilo ficou marcado na minha vida, na minha memória, né? É coisa que eu não vou esquecer nunca, né? Nunca vou esquecer do político que São Antônio Corrêa foi na nossa cidade, né? Que bom que nós vamos tentar, nós temos que tentar copiar quem foi São Antônio Corrêa, né? Como vereador nessa cidade, né? Eu estava falando essa semana, vamos tentar copiar o que São Antônio Corrêa foi para essa cidade, né? E para a população de Freipaulo e dos povoados de Cruzizinho, inclusive meu povoado Alagadiço, Barro Branco, né? O pessoal sempre estava lá na casa dele, né? Atrás de ajuda e ele não media os sócios, né? Inclusive minha colegadora, vamos aqui nas próximas sessões, vamos se organizar, né? Vamos pedir ao nosso prefeito para colocar uma praça, uma rua ou qualquer órgão público desse no nome de São Antônio Corrêa, porque ele partiu para morar com Deus, mas continua e vai continuar no nosso coração, né? Porque a família de São Antônio Corrêa, essa família que a gente admira muito, né? Bastante pelas pessoas que vocês é, educada, prestativas, né? E eu só peço a Deus, que Deus conforte todos vocês, né? Conforte todos vocês, que com certeza o São Antônio Corrêa está no lugar bom. Então, a todos vocês, o meu abraço, os meus pesos, né? E que Deus conforte todos vocês. E muito obrigado, presidente, por o senhor ter realizado essa sessão solene em homenagem a nosso irmão e parceiro de Gama, o senhor Antônio Corrêa. Muito obrigado a todos. concedo a palavra ao excelentíssimo vereador Getúlio Pereira. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome do presidente dessa casa, Antônio Fernandes, eu salto todos os vereadores, salto do prefeito desse município, Antônio Menezes, a todos os secretários desse município, a minha prima, vice-prefeita, a lei Mércia Dantas, e em nome da nossa vereadora, Dora Dantas, eu salto a todos os familiares aqui presentes. Em nome da vereadora, Dora Dantas, e da ex-vereadora, Ana Dantas, e aos familiares, os meus pêsames pela perca desse amigo, desse grande homem, Antônio Dauto Dantas, ex-vereador por cinco mandatos, exerceu a presidência dessa casa por três mandatos, onde, merecidamente, tem o nome desse plenário. no último dia 20 de setembro, segunda-feira, recebemos a triste notícia do falecimento do amigo Antônio Dauto Dantas. Falar desse homem é uma reflexão de vida para todos, que tivemos a felicidade de conviver e conhecê-lo. ele que foi exemplo de bom filho, bom esposo, bom pai, bom avô, e muito querido por todos os amigos aqui no município de Freipaulo. Foi o reflexo da família, deixando um modelo de vida e o exemplo a seres seguidos para todos os filhos e netos, sobrinhos, todos da família Dantas. Ele foi um grande exemplo na política, um homem sério, simples, honesto, trabalhador e de bons costumes. Um homem de coração grande, generoso, foi morar no reino do céu. Aqui deixo uma pequena homenagem do vereador Getúlio Pereira e da ex-vereadora Vilma Dantas. Deus conforte todos os familiares e amigos. Um abraço a todos e uma boa tarde. Fiquem com Deus. Concedo a palavra foi certíssimo o vereador Ivo Lima. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Antônio, primeira secretária, vereador Dora, Segundo secretário, vereador Edson, vereador Rivaldo, vereador Getúlio, vereador Mimi, vereador Vanaldo. Em nome de Dona Maria, eu vou saudar toda a família dos Correia. queria queria cumprimentar a vossa excelência, o prefeito dessa cidade, secretário Valdemir, ex-vereador Milton, secretária Carlas, secretário Wagner e vice-prefeito de Frei Paulo, Dona Méssia. Senhores, vai ter um pouquinho de paciência com o Ivo. Hoje eu estou nervoso, pela primeira vez eu estou nervoso. porque eu fui jogado na política, não tinha nem ideia, senhores vereadores, senhores prefeitos, senhores secretários, o que significava a política. E, por obra do destino, fui eleito presidente no primeiro mandato e não sabia nem sequer como fazer a abertura dos trabalhos. e eu encontrava naquele momento pessoas da qualidade de São Antônio, da qualidade de Oséas e Edinaldo de Mucambo e foi São Antônio, mesmo sendo meu adversário, que me conseguiu um menino cheio de vaidade que chegava de Santos. Só pensava naquele tempo em futebol, em besteira. E foi aí que São Antônio começou a me orientar e começou uma amizade sincera, ele de um lado e eu de outro, porque São Antônio é aquela pessoa que sempre respeitou as pessoas, o adversário. E é por isso que eu sempre me espelhei. eu sou amigo de quase todo mundo nessa cidade, eu não incomodo que as pessoas falem do político Ivo, só não pode falar da pessoa Ivo, porque aí é diferente. E foi São Antônio que começou a me orientar, em seguida nós foi a lei orgânica de Frei Paulo, eu, São Antônio, Oséas, Edinaldo, Paulinho, da ambulância era o presidente, Oséia o relator, e a gente convivendo no clube, que a lei orgânica foi feita ali no clube, foi aprovada ali no clube, e eu conversava muito com o São Antônio. O impressionante é que até hoje eu faço aquilo que o São Antônio fazia, falar pouco, porque não adianta vir para aqui falar besteira achando que vai dar voto que não dá. São Antônio só usava a palavra quando ele tinha consciência e ele não dava quatro ou cinco palavras, ele dava uma palavra e acabou. Um homem que sempre conduziu o seu nome e eu dizia no velório que talvez até agravei as pessoas que hoje em dia não se faz mais gente da qualidade de São Antônio porque é difícil, os tempos são outros, e senhores, os mais velhos da família sabem, doutora Ana, que todo final de ano a gente passava um dia junto, oposição, situação, o dia inteiro bebendo, comendo e fazendo festa. Hoje em dia não se faz mais isso e o ambiente é bem diferente. Não tinha um dia que eu chegasse no mercado da minha amiga Maria, eu digo minha amiga Maria porque realmente é minha amiga, para eu não perguntar para a Rafinha para o São Antônio. Eu não ia visitar, muito difícil visitar, porque minha vida esses últimos anos é bem corrida entre política, família, muitos problemas de família, de saúde, e meu também. Mas foi o meu espelho, foi o meu ponto de partida na política e fazer eu gostar de política e respeitar a política foi o São Antônio. Eu me lembro, senhores vereadores, familiares, talvez a família não saiba, que o São Antônio esteve na minha casa de Civo, vereador Ivo, eu quero seu apoio para Paulo Costa. E eu dizia, São Antônio, Paulo Costa faz parte da minha família, seu santinho é compadre de meu pai e tudo que for bom para Frei Paulo eu vou ajudar a Paulo Costa. E ele disse, não, eu não vim aqui pedir seu apoio, eu quero que você seja o líder de Paulo Costa. E eu atendi a São Antônio e eu fui ser líder de Paulo Costa pelo pedido do homem, do vereador Antônio Dauda. Tive o prazer, senhor prefeito, senhores vereadores, familiar, de ser presidente de São Antônio e ele ser o meu presidente. e nós nunca, nunca tivemos pequenos entendimentos na política nem pessoal. Porque era uma pessoa que sabia respeitar, senhores vereadores. Não é porque morreu, não, porque tem muita gente, eu não tenho esse negócio de morrer, eu sei por ser bom, não, é bom se foi bom. Se não fez nada de bom nessa terra, não existe esse negócio de depois que morrer virar bom, porque não. mas São Antônio foi realmente um exemplo de vereador, um exemplo de cidadão, um exemplo de pai de família que eu conheço muito e converso muito com a família. Dona Maria, são mais de 20 anos, a gente trabalhamos juntos, eu comprando a Maria, Maria, e a menina dela não se fala, o carinho, o respeito que Rafa tem por mim, eu tenho por a família, o José e todos da família, a doutora Ana, todas as vezes que precisei de doutora Ana, ela me serviu. Então, são lados opostos, politicamente, sempre foi o lado dos opostos, mas de muito respeito, de muita consideração. E eu digo, senhores vereadores, da mesma maneira que o vice-presidente sempre me diz, eu aprendi muito e estou aprendendo muito com você, senhores, eu aprendi muito como vereador, como cidadão, seu Antônio. E Deus, eu sei que Deus vai tomar conta, está tomando conta dele, porque uma pessoa que foi bom como político, porque não é fácil ser bom como político, mas bom pai de família, bom avô e um grande amigo. Mas eu não queria uma coisa que eu nunca contei nem para a minha família, mas vou contar aqui. Quando roubaram o meu carro em Ribeiró, para o seu presidente, a primeira pessoa que chegou para mim foi a dona Maria. E disse, se você quiser comprar um carro, eu lhe arrumo o dinheiro e você vai pagando como puder. Eu nunca esqueço disso, viu Maria? Talvez você esqueceu, mas eu não esqueço daquilo que você me disse naquele dia. Também não esqueço da última palavra aqui no dia da nossa aposta de São Antônio aí, já meio fraco. Tudo nessa vida, senhores, passa, tudo nessa vida passa. Eu acho que ele cumpriu aquilo que Deus destinou aqui na Terra e bem cumprido. Vocês, tão tristes, é claro, quem é que vai perder uma pessoa da qualidade de São Antônio para não ficar triste. Os amigos ficam. A gente sabe que a gente aqui está de passagem, mas ninguém quer que um amigo da gente vá, que um pai vá, porque a dor de perder um ente querido só sabe quem perde. Quando a gente perde, que nem eu já perdi os dois, é que a gente sabe o que é que significa um pai, uma mãe, um tio, um avô, Deus dá força para a gente conviver com essa dor. Esquecer nunca. A gente nunca esquece, senhores, daquilo que é bom, não. A gente aprende a conviver com a dor, com o sofrimento. A gente finge que esqueceu, mas a gente nunca esquece de uma pessoa querida, de um ente querido, de um amigo querido. Essa é a minha mensagem. Sei o que é difícil, familiar, seguir corretamente aquilo que o seu Antônio, o legado que o seu Antônio deixou aqui na terra, é difícil. Da maneira que está as coisas hoje em dia, é difícil. Mas a gente tem que, pelo menos, tentar imitar um pouquinho daquilo que tudo que ele passou para os amigos e para a família. e meu sentimento de coração a todos vocês da família e os amigos de São Antônio. Que Deus ilumine todos vocês. e o seu Antônio secretária desta casa, que ocupe a presidência da mesa, para que possa fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos. Excelentíssimo prefeito Anderson Menezes, vice-prefeita Mércia Dantas, excelentíssimos colegas vereadores Osmar Regis, Manaldo Pereira, Maria das Dores e Sérgio Andrade, Ivo Lima, Rivaldo de Santana, Getúlio Pereira, secretários que aqui se fazem presentes, Carla, secretário de Saúde Carla, secretário de Assistência Social e Educação, Wagner Dantas, secretário de Cultura, Vladimir Dantas, secretário de Assuntos Parlamentares, o nosso ex-colega vereador Milton da Ambulância, ex-vereadora Ana Dantas e ex-presidente desta casa, através da qual eu saúdo todos os familiares do saudoso Antônio Corrêa. Somos frágeis, como o vidro e como a flor do campo, que hoje está linda e amanhã murcha e morre. É nesta limitação de tempo que cumprimos a missão de nos realizarmos e contribuirmos para a realização de nossos irmãos. Há seres humanos que, pela grandeza de que se reveste e pela importância da obra que realizam, transcedem o tempo que lhes é dado viver. Podemos afirmar que o Sr. Antônio Corrêa cumpriu sua missão terrena com sabedoria. Era um homem com personalidade marcante, típica de pessoas que assumem uma postura na vida. Demonstram claramente suas ideias, seus objetivos e seus sentimentos. Ensinou, propagou e lutou pelos valores morais e éticos. Um contraditório de sentimento de pesar e de esperança traduz a emoção que nos domina. Pesar pelo desaparecimento de um admirável homem público, dos maiores da sua geração. e esperança pela certeza que não foi em vão a vida que tão corajosamente soube viver. Queremos expressar nosso sentimento de gratidão, admiração e reconhecimento pelas suas relevantes contribuições ao nosso município. Seu legado vivencial e político jamais será esquecido. E eu termino aqui a minha fala com uma pequena oração. Senhor nosso Deus, depois do trabalho sois descanso, depois da morte sois vida. Derramai sobre o nosso irmão Antônio Daltonantas o ovário de vossa misericórdia, para que possa se alegrar na eterna felicidade. Amém. Conceita a palavra ao excelentíssimo vereador Edson Alves. Boa noite a todos, né? Em nome do presidente Antônio Fernandes, quero saudar a todos os colegas vereadores, a presença do prefeito Anderson, da nossa vice-prefeita Dona Mércia, o secretário presente Carla, Vaguinho e Valdemir, e todos os familiares do saudoso Antônio Corrêa, né? Alas do Leite também marcando presença ali, meu parceiro, meu irmão. Bom, eu quero dizer que hoje foi o motivo de eu me vestir nesse gibão, né? Esse gibão que é o paletó do vaqueiro, para vir homenagear o seu Antônio Corrêa. Eu me lembro muito bem no dia da posse aqui, o seu Antônio ficou ali, por ali mais ou menos, e ele ficou observando o gibão de couro, achando interessante. A prova é que ele foi um grande vaqueiro, né? Foi um político, foi um agricultor e foi um pratão. Assim que eu cresci na vida, que comecei a conhecer a região, já vi falar de seu Antônio Corrêa. E nunca vi ninguém falar o contrário, só de uma pessoa, um ser humano doce. E seu Antônio Corrêa, para você conhecer seu Antônio Corrêa, era fácil. Nas palavras dele e no olhar. Uma pessoa muito verdadeira e de uma mente extraordinária. Então eu tive a felicidade, me sinto realizado em conhecer o seu Antônio Corrêa, né? Passei uma tarde com ele lá, cantando, brincando. E fico muito feliz. Tenho certeza que ele está, faz parte, né? Do céu, está ao lado da sua esposa. E tenho certeza que Deus vai dar muito conforto à família, né? Que vai preservar essa história com muito carinho. E seu Antônio Corrêa não morreu. Seu Antônio Corrêa está vivo dentro da gente, né? Só morre quem é esquecido, como o prefeito antes falou aqui. Então, falar de Antônio Corrêa é fácil e talvez também é difícil, porque a grandiosidade que aquele homem era, é difícil você decifrar tudo nas palavras, né? E eu fico muito orgulhoso quando a gente chega aqui na Câmara de Vereadores do município. Diversos retratos de diversos presidentes aqui presentes. E tem também o do céu Antônio Corrêa, uma pessoa que dá muita inspiração à gente, né? E em poucas palavras que eu queria resumir, eu estava até querendo fazer um zabui, mas minha voz está péssima. Mas não vai faltar oportunidade para eu fazer homenagem à senhora Antônio Corrêa. Obrigado a todos. Obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima vereadora, filha do saudoso Antônio Corrêa Maria das Dores. Boa tarde a todos. Venho aqui utilizar esse espaço para saudar a todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente, Antônio Fernandes. E a todos os presentes, quero saudar na pessoa de Anderson Menezes, prefeito. Eu faço uso da palavra para agradecer a todos que, de alguma forma, ajudaram a cuidar do nosso pai. Principalmente neste último ano, quando a enfermidade se agravou. De maneira especial, quero agradecer a Anderson e a nossa secretária de saúde, Carlos, que se propuseram a melhorar, dar um conforto em sua passagem. Então, agradeço muito a vocês, pelo que vocês fizeram. E também quero agradecer até aos motoristas, às enfermeiras, especialmente, Jéssica e Carla, que eram com a paciência com ele no momento em que ele ia receber uma medicação no hospital. Agradeço também a Edson e a Alisson, que, através do aboio, levaram alegria, emoção, no seu último mês de vida, já pertinho de sua partida. Agradeço também aos amigos e familiares que visitaram, e sempre levando palavras de conforto, de esperança, levando alegria para ele. Agradeço também a todos que participaram do velório, do sapitamento, prestando a ele as últimas homenagens. Vou destacando aqui também, nesse dia, foi a presença dos ex-variadores, que também me emocionou. Como Ozeias, Mané de Lunga, Edinaldo de Mucambo, Lúcia, Milton da Ambulância, Vilma, o próprio Vladimir, que o sobrinho também estava lá, e dos variadores também atuais, que eles compareceram para levar seu último abraço, manifestação de admiração e carinho, manifestação, respeito. Agradeço também a Deus, por, na última passagem dele, conceder uma passagem assim, tranquila, sendo cuidado pelas três netas, duas netas, o neto, que são médicos, Samara, que está aqui também, foi nos últimos momentos, e a sobrinha dele. Então, quero agradecer também a Deus. E, por fim, também quero agradecer todas aqui, aos oradores, por essa palavra de conforto, de carinho, de respeito, admiração por nosso velhinho. E quero agradecer também ao presidente, por ter essa iniciativa, dessa homenagem. Muitíssimo grato a todos vocês. Agora, aproveito também para informar que a missa de sétimo será dia 26, domingo, às 17 horas, na Capela Santa Ana e São Joaquim. Até mesmo porque Joaquim faz parte da vida dele, e Ana. Então, obrigado a todos. E era o que eu tinha para falar agora, né, senhorita? Conceda a palavra a nossa assessora jurídica, Luma Dantas, neta do menageado, para falar em nome da família. Boa noite a todos. Em nome dos filhos, netos e bisnetos de Antônio D'Altro Dantas, quero saudar os vereadores na pessoa do vereador Ivo Lima, que foi contemporâneo do meu avô, nesta casa legislativa, nas legislaturas de 1989 a 1992, e 1993 a 1996. Quero saudar os amigos presentes na pessoa de Alisson do Leite, que, ao lado de Edson, foi responsável por uma das maiores alegrias que meu avô teve no final da vida, com a realização da Tarde do Aboio. Quero saudar os profissionais de saúde, através dos meus primos, Samara e Ítalo, que, com a ajuda imensurável da secretária de Saúde, Carla Menezes, deram ao meu avô toda a assistência médica possível, proporcionando o máximo de conforto em seus últimos dias de luta. Quero saudar, por fim, a imensa família Dantas, descendentes do meu trisavô, José Correia Dantas, na pessoa de Mércia Dantas, que se fez presente em vários momentos, levando sempre uma palavra de carinho para meu avô. Ouvimos aqui, dos nobres vereadores e do prefeito Anderson Menezes, a abordagem das virtudes e da conduta de um homem, que o levou a receber do povo de Frei Paulo a honra de os representar por cinco mandatos. Foi a trajetória dele, enquanto homem público, que tornou possível que minha mãe e minha tia Dora também recebessem do povo de Frei Paulo a honra de sentar na cadeira que um dia foi dele. Quanto a mim, se hoje ocupo um cargo de assessoria jurídica nesta mesma casa, é porque meu avô lutou para que todos da família pudessem seguir o caminho que desejassem, desde que fosse o caminho da honestidade. E não é o título desse cargo que me enche os olhos, e sim saber que ele sentiu muito orgulho por me ver aqui exercendo minha profissão, a profissão que escolhi para seguir os passos de minha mãe. Continuando, externarei aqui as virtudes do homem que construí uma família em bases sólidas, as quais nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ao pensar em meu avô, na vida que ele levou, e como ele conseguiu chegar aos 85 anos, mantendo íntegra a família, unidos os filhos, netos e bisnetos, me lembrei do discurso proferido por Jesus durante o Sermão da Montanha, e relatado nos Evangelhos de Mateus e Lucas, que diz, Olhem os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e, contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa, e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, almas com tão pouca fé. E não se preocupem com o que comer e o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Os gentios é que se afadigam com essas coisas, mas o vosso Pai sabe perfeitamente que precisam delas. deem, pois, prioridade ao seu reino, e ele dar-vos-á estas coisas. Olhem os lírios do campo, nos mostram que a verdadeira felicidade está nas coisas simples, e não no apego aos bens materiais, que nós podemos ser felizes sem buscar desenfreadamente acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, como ensinou Jesus em outra passagem bíblica. O tronco das famílias Correia Dantas e Oliveira Dantas, em Frei Paulo, vem de José Correia Dantas e Ana Francisca de Oliveira Bastos, os quais se estabeleceram nas matas de Itabaiana, no ano de 1864, e construíram uma prole de dez filhos, dentre os quais, o meu bisavô, Joaquim Correia Dantas, nascido em 16 de dezembro de 1884. Com a morte de José Correia Dantas e Ana Francisca, as terras foram repartidas, e meu bisavô, Joaquim, teve a honra de permanecer na Fazenda Onça, onde seus pais haviam morado. Com isso, após o falecimento do meu bisavô, foi a vez do meu avô, Antônio Correia, fincar suas raízes naquele mesmo lugar, onde tudo começou. Meu avô herdou uma parte e contou com a bondade de Batista Félix, pai de Mércia Nunes, para comprar as outras partes, e poder manter com os dantas aquele pedaço de chão. Foram tempos difíceis. A nossa Fazenda Onça se constituía de uma pequena propriedade de terra, de onde ele tirava o sustento dos dez filhos. Mas meu avô nunca esmoreceu e nem perdeu a fé, a determinação e coragem para lutar. Por isso, para isso, contou com a força e o amor de minha avó Gilza, que na sua mais pura simplicidade dizia que era feliz com o pouco que tinha. A partida de meu avô deixa desolados seus filhos, seus vinte e cinco netos e doze bisnetos. Mas, o mais importante de tudo é que ele partiu e deixou o exemplo de vida que deve nortear aqueles que quiserem viver como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Vou finalizar agradecendo a todos e com as palavras de Alisson do Leite e Edson Andrade destacar tudo o que representou e representa o nosso Antônio Corrêa. Partiu o homem, ficou o nome. E quem viveu realizando vai partir realizado. Quero convidar o amigo Alisson, conhecido como Alisson do Leite, para fazer uso da palavra para prestar uma pequena homenagem ao seu Antônio Corrêa. Boa noite a todos. É como diz a velha história, bonita as homenagens que foram feitas aqui, mas eu carrego o negócio comigo que a verdadeira homenagem é a que foram feitas para o seu Antônio ele vivo porque está sendo muito bonito as homenagens mas para quem está presente pode agradecer e ele que já se foi não está vendo nada disso só ficou o nome é como a gente tem gravado na memória morre o homem fica o nome e assim será até os últimos dias de nossas vidas a como foi o do saudoso seu Antônio Corrêa por quem eu tinha o maior respeito maior consideração e carinho e hoje com a passagem dele tenho todo o carinho pela família dele e me espelho do meu amigo André que para mim é um cabra que eu posso confiar como eu confiava em seu Antônio André vá na fé vá no que ele ensinou e na confiança que ele tinha nele e passou para você vou tentar aqui fazer uma homenagem se eu errar me perdoe porque a emoção é tanta morre o homem fica o nome mas deixou o seu legado seu Antônio foi bom amigo caboclo velho educado o nome está na memória ele deixou sua história tudo ficou no passado aí hoje a fazenda onça não está no abandono mas nesses últimos dias a família perdeu o sono eu sei que não é o que quer deixou seu neto André para ficar no seu velho trono ae hoje só resta lembrança daquele homem exemplar caboclo bom verdadeiro e podia confiar pra André deixou o chapéu ele partiu pra o céu e nunca mais vai voltar são essas as minhas palavras e minha homenagem ao saudoso Antônio Corrêa um abraço a todos em nome em nome da excelentíssima vereadora Maria das Dores filha do saudoso Antônio Corrêa eu como presidente desta casa quero externar os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos que aqui se fazem presentes na certeza que a passagem dele nessa vida terra que é rápida a missão foi cumprida isso a gente tem certeza agradeço a todos os presentes e também aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais e declaro encerrada a sessão solene no dia de hoje uma boa noite a todos antes de encerrarmos aqui eu convido a todos que se fazem presentes para a gente rezar um Pai Noso em homenagem ao seu Antônio Corrêa Tchau Obrigado. O brilho do sol será substituído pelas luzes da cidade. Fique agora na tranquilidade de seu lar. Nós estamos aqui atentos aos acontecimentos da aldeia global. Preparando as emoções que são a vida do povo. A alma da cidade. Até breve. Na certeza de um novo tempo. Tempo de comunicação. Fazendo um homem livre num universo sem fronteiras.